Já está na internet, no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o resumo das coleções oferecidas pelo Programa Nacional do Livro Didático do Campo para o ano que vem. Esta é a primeira vez que o FNDE vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. O programa atende escolas públicas rurais com até 100 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e também aquelas com mais de 100 estudantes que não tenham feito a escolha no Programa Nacional do Livro Didático, realizado no meio do ano. Os livros pertencerão aos estudantes e aos professores, sem necessidade de devolução ao final do ano letivo. A distribuição integral das obras será feita a cada três anos. Cerca de dois milhões e meio de alunos devem ser atendidos. Todos os detalhes estão no site do FNDE.